O batismo é o batismo. Eu não sei se acontecia assim para vocês, mas como a palavra batismo para mim só era ligada a uma atividade religiosa, essa palavra parecia para mim mística, sagrada, misteriosa mesmo, não é? Batismo. Mas quando comecei a estudar para poder abordar esse tema, eu descobri que batismo vem do grego e vai significar mergulho. Mergulho, que coisa prosaica, não é? Não tem nada de misterioso, de sagrado. Mergulho, batismo quer dizer mergulho. É uma prática com água. E nós vamos lembrar que diferentes povos da antiguidade já tinham o hábito de abruções, aspersões e imersões na água. Qual era o objetivo? Purificar o crente, a pessoa se sentir lavada, purificada. Alguns, inclusive, não somente se banhavam em água, mas até em perfumes. E aí sim eles achavam que ficavam preparados para o culto às suas divindades. Agora, no movimento cristão, quem foi que tornou popular essa prática do batismo? Vocês sabem, quem foi? João Batista foi, não é? João era filho de Zacarias e Isabel, que eram tios de Jesus. Então, João Batista era primo de Jesus, em segundo grau, de acordo com a tradição, não é? João era o precursor do Cristo. João era o precursor do Cristo. O que quer dizer isto? Precursor, que vem antes no caminho. Ah, João então veio antes no caminho de quem? Do Cristo, do Messias. Campinas. Ah, ele veio antes. E a gente não fica sabendo por que ele veio antes, qual era o objetivo disso. Talvez a gente entenda, se a gente começar a pensar, que quando vem uma grande autoridade visitar Campinas, à frente do carro da grande autoridade, o que é que vem? Uns batedores, não é? O que eles estão fazendo? Estão abrindo o caminho, vendo se está tudo em ordem, para a autoridade poder passar com segurança. Então, naquele tempo, na Palestina, as estradas não eram assim tão seguras, não é? Havia depressões, havia reelevações. E para uma carruagem passar, antes era preciso que aplanassem o caminho. Então, João seria, sim, alguém que veio antes no caminho, para preparar o caminho. Ah, mas escute, não era um caminho material, era um caminho espiritual. Era nas almas que João o Batista vinha para aplanar as diferenças. Se alguém estava, assim, muito orgulhoso, muito exibido, não é? Então, seria como se dissesse, baixa essa triste, não é? Calma aí, o Messias está chegando. Olha como você está cheio de orgulho, não é? E, em compensação, havia outros que estavam no fundo do poço, na depressão, tristes, desalentados. Aí, esse João diria, coragem, bom ânimo, o Messias está chegando. Há esperanças de renovação, não é? Então, era isso que João fazia. Ele preparava as almas para receberem Jesus, o Messias, não é? Ele não sabia ainda que era Jesus, o Messias. Ele estava preparando o caminho para o Cristo, o Messias. Como é que ele preparava esse caminho? O que é que ele fazia? Ele clamava para o povo, ele convidava o povo, arrependei-vos, ou fazei penitência, pois está próximo o reino de Deus. O confradi nosso, estudioso daqueles idiomas antigos, nos explicou que essa tradução, arrependei-vos, não é muito correta. O que o certo seria é, mudai a vossa mente. Ah, modifiquem o modo de pensar, pois está próximo o reino de Deus. E as pessoas atendiam, atendiam ao convite, porque havia muita gente. Os israelitas esperavam, de fato, o Cristo, o Messias, que eles chamavam, eles diziam que era o ungido de Deus. E eles estavam esperando desse Cristo, desse Messias, a redenção do seu povo, a libertação. Era assim que eles pensavam. Então, eles esperavam muito. E quando João falou que o Messias estava chegando, mas convidou a uma renovação mental, muita gente atendeu, muita gente vinha ter com João. João estava fazendo essa pregação às margens do rio Jordão, o rio que atravessava a Palestina. E quando a pessoa dizia, eu estou arrependido, eu não posso ficar assim, a minha alma está cheia de problemas, e o Messias está chegando, ah, eu estou arrependido, eu quero me renovar. Então, João mergulhava as pessoas nas águas do rio. Por isso é que ele ficou conhecido como o Batista, aquele que batiza, aquele que mergulha as pessoas. Porque Batista, naquela época, não era sobrenome, não. Naquela época, era, como assim, dizendo a função. Nós não dizemos do Alferes, que promoveu a independência, que lutou pela independência, nós não temos aquela alcunha, o Tiradentes. No caso de João, ele era João, o Batista, aquele que batiza, não é? Então, o batismo de água, que João anunciava e fazia, tinha um significado, era de arrependimento. Era uma prática simbólica. Imagine se a água vai lavar pecado. Não lavar, mas era um simbolismo, que a pessoa dizia, eu quero me renovar. Ele mergulhava a pessoa da água e dizia, você está lavado. Começa uma nova etapa agora. Não tenha complexo de culpa do passado. O Messias vem aí para nos libertar. Então, a pessoa que dava um testemunho público de arrependimento, Ah, não era escondidinho, não. A pessoa precisava falar de público, dizer alto e bom som, para todos ouvirem, que ela se julgava uma pecadora, estava errado, queria se renovar, não é? Então, aí João mergulhava a pessoa na água. Mas, então, João começou a mergulhar na água, a batizar todas as criancinhas da região. Os pais vinham trazendo nos braços as criancinhas para serem mergulhadas no rio Jordão. Verdade? Não. João não batizava nenhuma criancinha, não. Por que não? Se é batismo de arrependimento, a criança tem condições de saber o certo e o errado para se arrepender? Então, esse batismo de água não se aplicava nas criancinhas, não, não. Era só em adultos, que tinham do que se arrepender e podiam analisar certo e errado para se arrependerem. E, olha, não adiantava se as pessoas não estivessem, de fato, arrependidas. Nós vemos isso porque, certa vez, uns fariseus e saduceus eram seitas entre os israelitas. Eles chegaram lá, João, para que eles mergulhassem na água. Mas, João não quis, não, e disse, raça de víboras. Sabe, eles tinham um modo de falar muito poético, simbólico. E, quando a gente lê isso, a gente põe o nosso sentido de ocidente, né? Raça de víboras. Não, para eles era uma linguagem colorida. Uma linguagem que explicava bem o que eles queriam dizer. Raça de víboras, quer dizer, gente astuciosa como serpente, hein? Ou gente ardilosa. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem é que ia ficar bravo assim, hein? Quem é que ia ficar irado? Que eles precisavam até ter medo dessa ira futura? Jeová. O Deus em que eles acreditavam era bravo. Ah, ira futura. Eles pensavam assim. E nós, o que é que pensamos? É a lei de causa e efeito, a lei divina. Ah, lá vem a resposta, a consequência. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem ensinou vocês a fugirem das consequências? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se está arrependido, prova pelos atos, não é? Pelo comportamento. Mas é que aqueles fariseus e saduceus tinham ido lá, João, como muita gente faz. Vai para a religião para se salvaguardar. A pessoa não muda, mas ela está frequentando a religião. Ah, ela espera que aquilo a salve. Que as consequências dos seus erros não a atinjam. Isso não é possível, não é? A lei divina é muito perfeita, é cheia de misericórdia. Mas é cheia de justiça também. Então, hoje em dia, talvez que quando a gente vê as pessoas não querendo sofrer o problema da AIDS, mas não deixando uma vida promíscua. Ah, então talvez que a gente pudesse dizer raça de víboras. Quem nos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mude e não queira enganar a lei divina, não é? O pessoal anda procurando muito uma vacina para fugir dos resultados, mas não quer mudar o que às vezes causa essa situação. Bem, então João estava lá, à beira do Rio Jordão, mergulhando as pessoas nas águas, quando estivessem arrependidas, desejosas de renovação. E aí alguém chegou, foi chegando, chegando, para também ser batizado por João. Quem era? Jesus. Jesus. Bem, João não sabia que Jesus era o Messias, mas ele conhecia o seu primo, era gente boa, de bons costumes, muito bondoso, muito correto. Então, João não queria mergulhar Jesus na água. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. que justiça seria essa? Ah, aquilo que era lei espiritualmente para os israelitas, os livros de Moisés e dos profetas, era o que eles seguiam como lei. E nesses livros, nessas tradições dos israelitas, havia algumas menções ao Messias. e falavam que sobre o Messias repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quem falou assim? Pois, Aías, o profeta, não é? E então haveria sinais para se reconhecer o Messias. E João estava esperando um sinal para reconhecer o Messias. Ele diz, eu não o conhecia. Não, o Messias, ele não sabia quem era. Só conhecia o primo dele. Mas o que me enviou a batizar com água, quem será que mandou João ficar mergulhando as pessoas na água? O instrutor espiritual deles, o guia, o guia, ah, ele escutava o guia, ele escutava o guia falar com ele e deu aquela orientação. Esse que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele é o que batiza com o Espírito Santo. Ah, ele estava esperando esse sinal, ah, para reconhecer o Messias. E um sinal foi dado. Jesus foi mergulhado na água. Aconteceu alguma coisa? Eu brinco um pouquinho. Jesus ficou molhado. Não é? É, mergulhou na água, ficou molhado. Mas espiritualmente não aconteceu nada. Mas Jesus saiu da água e na margem Jesus se pôs a orar. Ah, agora vai acontecer. Não porque ele foi mergulhado na água, mas porque ele está orando. Olha a comunhão com o Pai. Ah, em pensamento, na prece. Então, quando Jesus se pôs a orar, ah, João, se lhe abriram os céus. Vocês já viram o céu se abrir? Acho que não dá, né? Não tem nem um zíper lá, né? Para abrir e fechar o céu. Tem? O que significa isso, essa expressão que eles usavam? Significa que João enxergou no plano espiritual. Porque nós estamos dentro do plano espiritual. Nós somos seres espirituais, não vivemos fora da espiritualidade. Só que nós estamos canalizados nos órgãos dos sentidos. Então, a gente vê com os olhos o mundo material. Mas quando o médium transcende o corpo, ele enxerga, ele é espírito também, ele enxerga no plano espiritual. Quando Jesus orou, João conseguiu ver no campo espiritual. Os céus se abriram para ele. E o que é que ele viu? Ah, ele viu o Espírito de Deus. Será? Deus não é a inteligência suprema do universo? Ele não comanda o universo inteiro? Agora Deus vem ali? Se Deus está ali, quem está tomando conta do universo? Espírito de Deus, ele viu? A gente vai encontrar outras passagens em que eles dizem assim, não acrediteis em todos os Espíritos. Experimentais se os Espíritos são de Deus. O que é que eles querem dizer? Veja se é um bom Espírito, que vem da parte de Deus, que está de acordo com a lei divina, mensageiro do Senhor. Espírito de Deus é aquele bom Espírito. Então, João viu um bom Espírito, um Espírito da parte de Deus, uma manifestação superior, não é? Descendo como pomba. Peraí, não apareceu pombinha nenhuma, não. Eu sei que o pombo significa paz e tudo, não é? Não, mas não foi. É descendo como pomba. É comparativo. A manifestação espiritual sobre Jesus foi mansa e suave, como pomba, não é? Enquanto que as pessoas, geralmente que não têm ainda uma educação mediúnica, quando elas sentem aproximação de Espíritos, e geralmente para o comum das pessoas, nem sempre são Espíritos equilibrados e bondosos, Então, a pessoa grita, a pessoa desmaia, cai ao solo, não é? É uma coisa, aquela manifestação tumultuada, mas sobre Jesus, não. A manifestação espiritual foi como pomba. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus como pomba. E uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Ah, houve uma manifestação espiritual para informar que Jesus era o Messias. Não foi João que afirmou que Jesus era o Messias. João só vai repetir, mas ele escutou do plano espiritual, não é? Então, diante do que acabara de ocorrer, João ficou sabendo que Jesus, que ele apenas conhecia como homem e ser primo, era o Espírito enviado por Deus a este mundo, para esclarecer a humanidade e libertá-la do erro. E a partir de então, João cumpriu a sua tarefa de precursor. Ele começou a anunciar, a testemunhar a respeito de Jesus. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus ia ser sacrificado, mansamente, sem agredir ninguém, não é? Para nos ensinar um caminho de não violência, de amor, de perdão. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ensina as pessoas a não errarem mais, se a pessoa atender, não é? Anteriormente, João havia dito, aquele que vem após mim, o Messias, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, o que é isso? Sandálias. Não sou digno de levar, nem para carregar sandálias do Cristo. João se considerava, não, não tinha competência nem para isso. Agora, João vai confirmar. Esse é aquele do qual eu disse após mim, vem um varão, um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Tem um erro aí, hein? Tem um erro. João era seis meses mais velho que Jesus. Como é que diz aqui que o Messias foi antes de mim, já era primeiro do que eu? E agora? Em espírito, em espírito, João é criancinha perto de Jesus. Jesus é muito mais antigo espiritualmente, muito mais evoluído. Então, nós vemos que ele está falando com razão, certamente. Disse mais João, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, quem é Israel, hein? O povo israelita. Eles se chamavam assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Era um nome para o povo, israelitas. Mas para que ele fosse manifestado ao povo israelita, vinha eu, por isso, batizando com água. Ah, João só estava ali, mergulhando as pessoas na água, para que ele pudesse reconhecer quem era o Messias e avisar a todo mundo. Ah, mas agora João já reconheceu Jesus como Messias. E acho que vai acabar o batismo de água, né? Acabou. Se era para isso, já foi. Ih, mas parece que não acabou não, né? Jesus batizou alguém com água? A gente precisa ter certeza. A gente não pode falar a tonice. Ah, a resposta está no evangelista João. Não é João Batista, o que batiza. João que escreveu o evangelho. João é evangelista. E lá está escrito assim, quando, pois, o Senhor Jesus, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João. Ah, sim, porque quando Jesus começou o seu trabalho, atraiu muito mais gente do que João atraía, né? Mas tem lá um comentário. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, Jesus não batizava ninguém com água. Não, não. Ele não deu esse exemplo para nós, não. E o que seu mestre mandar, faremos todos. Mas Jesus não batizou com água. Curioso, né? A ele não, mas os discípulos sim. Os discípulos batizavam com água. Mas por quê? Antes de chegar Jesus, quem é que aquelas pessoas de boa vontade, interessadas na religião, quem é que elas seguiam? João. Foi quem apareceu? Então, elas se agrupavam em torno de João, não é? E com João, eles haviam aprendido essa prática do mergulho. E certamente, eles achavam que isso era muito importante. Depois, com o aprendizado que eles fariam junto a Jesus, eles iriam se desapegando do costume do mergulho na água, né? João disse de Jesus do Cristo, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Você já tinha escutado desses outros dois batismos? Eu, por muito tempo, não tinha escutado, não. A gente só falava do batismo de água. Mas os batismos que Jesus trouxe foram dois. E esses dois são o de Espírito Santo e de fogo. Hum... São mais importantes que o de água. Ah? A água, ela lava por fora. O fogo purifica no interior, não é? O batismo de água significava que a pessoa estava conscientizada e arrependida de seus erros. E ficava lavada na sua conduta externa, no exterior. Mas agora, vem o batismo de fogo. A gente brinca um pouquinho, não é? Porque parece que Jesus se traz o batismo de fogo, vai fazer churrasquinho da gente, não é? Olha lá. Tem que mergulhar no fogo? É o esforço para a gente se renovar, corrigir a conduta, reparar males praticados, testemunhar novos propósitos em todos os momentos, vencer os instintos e hábitos inferiores e procurar praticar o bem. Ah, isso é bem mais difícil do que mergulhar na água, não é? É... Essa é uma prova de fogo. Você vai mostrar se gosta de mim. É duro, não é? Não é só falar, não. Ah, é o mergulho na busca de purificação interior, muito mais profunda. Mas Jesus se referia a essa luta. Que ele vinha nos convocar para essa luta. Luta de renovação verdadeira, de testemunho, não é? Ele dizia, eu vim para atear fogo à terra. Revolucionário, hein? Ele vem fazer revolução? Ah, na alma, não é? Eu vim para atear fogo à terra. É o fogo santo. É o entusiasmo do bem. É o desejo de vencer os seus erros, as suas maldades. Então Jesus dizia, e que mais quero, se ele já está aceso? Porque Jesus já havia incendiado o coração dos apóstolos e de algumas pessoas. E quando a pessoa está envolvida nesse entusiasmo do bem, ela vai passando para os outros também. Ah, então Jesus ateou fogo na terra, na humanidade terrena. E ele estava contente porque já alguns entendiam e estavam passando o ideal adiante, não é? Era o que Jesus queria. E o batismo do Espírito Santo? Essa palavra santo foi colocada ao lado da palavra Espírito, numa certa época, não era no começo. Porque no começo eles só falavam o batismo do Espírito. Mas acontece que às vezes eles se referiam a uma manifestação de Espírito boa, e às vezes era uma manifestação de Espírito mal. Então eu acredito que eles acharam de colocar a palavra santo ao lado de Espírito, para dizer que o Espírito era coisa boa. Que eram bons Espíritos. E quando não era um bom Espírito, eles acabaram colocando o Espírito mal, o demônio, certo? Mas são todas manifestações espirituais. Então vamos ver o mergulho no Espírito Santo. A pessoa está se esforçando por se melhorar moralmente. Ela está se dedicando à prática do bem. O que acontece nessa pessoa? Acontece que ela começa a sentir uma sintonia, começa a estabelecer uma comunhão com os benfeitores do plano invisível. Porque por enquanto a gente comunica na horizontal ou para baixo. Com o Espírito igual ou pior. Isso é fácil. Mas quando a pessoa está se esforçando para o bem, aprendendo, servindo, vigiando a sua conduta, e praticando o bom sentimento, naturalmente que ela começa a estabelecer uma sintonia espiritual melhor. Então pode acontecer até o desenvolvimento de faculdades mediúnicas, ou às vezes a pessoa fica naquele intercâmbio sutil, pressentimentos, inspirações, não é? Mas afinal de contas ela está mergulhando em espiritualidade superior. É mergulho do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Ali ela tem aprovação e apoio constante do alto para os seus atos bons. Os discípulos de Jesus, estando junto ao mestre, eles lutavam por se melhorarem. E eles procuravam servir o próximo, estavam aprendendo com Jesus. Passavam por provas, por experiências, que era o tal batismo de fogo, não é? E pouco a pouco eles iam se desenvolvendo intelectual e moralmente. Aquelas pessoas que eles instruíam, quando a pessoa já passava pelas fases do arrependimento, do testemunho de renovação, Jesus havia ensinado os seus apóstolos a liberarem a mediunidade. Não havia mais proibição, era só a pessoa se preparar espiritualmente. Jesus ensinou como fazer o intercâmbio mediúnico. Então, os apóstolos já conseguiam afastar espíritos perturbadores, curar algumas enfermidades, realizar alguns trabalhos. Mas eles ainda apresentavam algumas oscilações. Houve, por exemplo, um espírito que eles não conseguiram afastar, não. Jesus depois explicou que a fé deles ainda era pequena, que era preciso jejum e oração. Então, jejum espiritual das coisas más e oração, elevação do pensamento, não é? Houve, por exemplo, alguns ensinos de Jesus que eles diziam que é isso, o que será que quer dizer? Eles não entendiam tudo, não. E Pedro, por exemplo, ainda viria a negar Jesus de receio de ser aprisionado, não é? Então, os apóstolos ainda não estavam bem preparados, não, mas já estavam melhorando. E quando eles haviam vencido muitas lutas, Jesus já havia retornado ao plano espiritual, eles receberam um aviso de Jesus para não saírem da cidade de Jerusalém. Porque eles iriam receber um batismo, não de água, como o de João, mas um batismo de Espírito Santo. E isso aconteceu, foi no dia de Pentecostes, que fenômeno maravilhoso. Eles estavam reunidos na sala de refeições do cenáculo e os Espíritos vieram e se manifestaram sobre os apóstolos, produziram efeitos luminosos, eles também falaram em idiomas diferentes. Por que falaram em idiomas diferentes? Porque a cidade estava cheia de visitantes no dia de Pentecostes, era uma grande festa. Havia gente de toda parte. E quando os Espíritos falaram sobre as glórias de Deus em vários idiomas, as pessoas lá fora vieram interessadas. Que isso? Nós estamos ouvindo falar das glórias de Deus no nosso idioma natal? Olha, naquele tempo não havia microfones, não havia transmissão, como eles fazem lá nas Nações Unidas, não é? Que a pessoa fala no seu idioma e cada um lá escuta no seu idioma natal, na tradução. Mas os Espíritos venceram essa dificuldade, hein? Eles vieram e falaram em idiomas diferentes. E as pessoas da cidade receberam a grande lição, a grande mensagem. Então foi um fenômeno admirável. Um mergulho na espiritualidade superior. Diante de fatos assim, os discípulos foram compreendendo. O verdadeiro batismo não era o de água. Ah, hoje eu vou falar bastante. Porque tem umas passagens tão valiosas. Tem aquela do centurião Cornélio. Ele era um centurião, o chefe de soldados romanos. Mas ele era muito bom. Ele era um homem de fé. Ele era caridoso. E ele estava orando. Será que Deus só escuta as pessoas que oram na nossa religião? Ah, não. A pessoa eleva o pensamento. Está em comunhão, não é? Ele estava orando. E apareceu um mensageiro do Senhor, um Espírito. Que disse para ele, olha, manda buscar na cidade vizinha aí. Ah, Pedro. Porque ele vai te falar sobre as coisas espirituais. Que o pobre do homem não sabia ainda. Então, esse soldado, chefe de soldados romanos. Ele reuniu a família, os seus agregados. E ele mandou dois soldados buscarem Pedro. E havia perseguição aos cristãos. E imagine se Pedro ia acompanhar dois soldados romanos. Ah, mas Pedro recebeu um aviso espiritual. Que era para não fazer impuro o que Deus purificou. Então, quando chegaram os soldados, ele foi novamente estimulado para acompanhar. Então, ele foi, acompanhou. Quando ele chegou lá, na casa do centurião romano, ele quis, então, falar de Jesus. Mas, quando ele começou a querer falar de Jesus, houve um fenômeno admirável. Aquelas pessoas ficaram medianizadas. E começaram a falar. Os Espíritos já estavam falando através delas. Nós não dissemos que o batismo de água é a renovação. É o propósito, o arrependimento. A segunda fase não é o esforço para o bem. E eles já estavam na terceira fase, na comunhão espiritual. Eles já estavam no batismo do Espírito. Diante disso, quando Pedro viu que eles estavam já medianizados por Espíritos superiores, falando as coisas boas, ele deu para eles o mergulho de água. O batismo de água. Mas, o pessoal lá do grupinho, o pessoal dos apóstolos, disseram para Pedro, você não podia fazer isso. É um estrangeiro. Como é que você concedeu o batismo de água para eles? Então, Pedro se explicou. Se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando habemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Deus já os batizou, já os mergulhou na espiritualidade superior, o de água era o de menos, não é? Agora uma perguntinha. Jesus mandou o batizar. Havia uma passagem, no final, às vezes, dos evangelhos, que eu lia e não falava sobre ela. Porque eu dizia, ah, não entendo. Não, mas Jesus está mandando batizar? Está escrito lá. Jesus enviou os seus apóstolos a pregar o evangelho e a batizar quem acreditasse. Eu falava, ah, não. Porque eu só conhecia o batismo de água. Então, eu achava que era para batizar com água. Eu não entendia. Ah, depois que eu entendi, não é? Não era com o batismo de água que Jesus queria que batizasse. Era com o batismo de fogo e Espírito Santo. O entusiasmo do bem e assistência espiritual superior. É assim que a gente mergulha, nós cristãos, mergulhamos as pessoas, não é? O apóstolo Paulo, na carta aos Corídeos, ele também explicou, havia uma questão, quem é que batizou quem, quem é que começou a iniciar a pessoa no movimento cristão. Então, Paulo se explicou, olha, se eu batizei um ou dois, é quando muito foi isso? Porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, para falar das coisas espirituais, levar a pessoa ao bem, não é? Estamos vendo isso e perguntamos, diante de toda essa explicação, esse acompanhamento que a gente faz do evangelho, por que será que ainda existe o batismo de água? É que as pessoas estão habituadas aos cultos tradicionais, não é só de agora, não, de muitas e muitas encarnações. Quando a gente vai para a religião, o pessoal está habituado com coisas materiais. As pessoas sentem dificuldade em adorar a Deus, em espírito e em verdade, como recomenda Jesus, parece pouco para as pessoas, é tudo, é tudo, porque é sincero, é verdadeiro, é o nosso eu, mas não as pessoas estão habituadas a ter alguma coisa exterior, não é? Acham falta de um meio material para expressar, tornar concretos os fatos espirituais. Então, em vez de conservarem o cristianismo isento de exterioridades, em vez de irem abolindo as práticas externas de culto para acompanharem a atitude de Jesus, que jamais instituiu fórmulas materiais para o culto a Deus, Jesus orava nos campos, na rua, beira mar, mas as pessoas pouco a pouco foram infiltrando na doutrina cristã, rituais, fórmulas, vestes especiais, objetos, símbolos, e assim por diante. E o batismo de água, em vez de se extinguir, assumiu uma importância maior, que não tinha, não tinha, e ficou prejudicada a compreensão do seu significado espiritual. Era a necessidade da criatura se arrepender dos erros cometidos e desejar lavar-se, purificar-se espiritualmente. Por isso, hoje em dia, a gente encontra muitos que estão batizados com água, às vezes até em mais de uma religião, mas não estão arrependidos, nem tocados pelo fogo, desejo ardente do bem, nem em comunhão com a espiritualidade superior, sem querer menosprezar, mas apenas para uma comparação. Se nós formos a uma prisão, a um cárcere, e perguntarmos, quem aqui não é batizado? O pessoal vai dizer, que é isso? Eu não sou pagão não, hein? Eu fui batizado, até em duas igrejas. Foram batizados com água, mas não com o conhecimento, não com o despertar para o bem, não com assistência espiritual superior. Aqueles que conseguem isso, mesmo passando pela experiência da prisão, se renovam mesmo, e se tornam uma criatura melhor. Então, nós vemos nós, espíritas, e o batismo. Nós sabemos, que é preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. É assim que a gente procura adorar. Sem dogmas, sem ritos, sem exterioridades. Quando a gente estuda a questão do batismo de água, que é tão tradicional em outros meios religiosos, o que é que nós constatamos? É uma prática simbólica, exterior. Então, o espírita consciente, não se batizará com água. Não fará batizar assim os seus filhos. Não adotará essa prática nos seus agrupamentos, no centro que ele frequente ou dirija. Mas a gente vai encontrar algum centro por aí, hein? Que faz batismo. É porque as pessoas fundaram até uma casa espírita, mas não entendem doutrina espírita. Não é? Tudo bem. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, não. Nós estamos aqui para trocar ideias e ver o que a gente entende. Então, o espírita, em vez disso tudo, ele procura a vivência das três fases da evolução humana. A primeira, conhecer as leis divinas. Nós precisamos estudar, observar, experimentar. E aí a gente compara com os seus atos. Será que eu estou bem? Será que eu estou fazendo certo? E se eu não estiver? Ah, eu preciso me arrepender. Ah, preciso me arrepender, melhorar. Segundo, nós temos que nos esforçarmos por um novo modo de sentir e agir. Vencendo hábitos, comportamentos antigos, testemunhando o sincero propósito de verdadeira regeneração. Kardec, para distinguir o espírito, ou espírita, para dizer como é o espírita, ele disse, reconhece-se o verdadeiro espírita porque ele usa uma roupa especial. Não. Porque ele tem um distintivo no peito. Não. Porque ele fala alto e bom som, eu sou espírita. Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. O espírita entende. O espírita entende. Entende quem eu sou, de onde eu vim, por que estou aqui, como devo agir. Então, ele procura se renovar, não é? E, naturalmente, o espírita não é melhor do que ninguém. Não é diferente de ninguém. Mas, se ele se esforça para o bem, qualquer pessoa que se esforçar para o bem, que procurar combater suas más inclinações, o que vai acontecer com ela? Começa a receber assistência espiritual superior. Começa a entrar em comunhão com o mais alto, não é? Então, é o batismo do espírito. São as três fases. E, quanto às outras pessoas, o que o espírita pode fazer, inclusive seus filhos? O que o espírita pode fazer é oferecer advertência, esclarecimento quanto ao erro, estímulo, ensino, quanto ao que é certo. Mas, para isso, ele não precisa de nenhuma fórmula religiosa. O que ele precisa? Troca de ideias e exemplificação da vida evangelizada. Por isso, é muito importante, nós, espíritas, nós não somos obrigados a ser santos que nós não conseguiríamos, mas pessoas de bem, pessoas esforçadas para não errar, que, quando erram, pedem desculpas e corrigem, ah, isso é o espírita, não é? O espírita é sincero e vive, vive aquilo que ele aprende espiritualmente, não é? Fazendo isso com as pessoas, ensinando, advertindo, as pessoas, por sua vez, se quiserem, porque tem livre arbítrio, elas poderão se arrepender, se tem atos maus, testemunhar o desejo do bem e alcançar igualmente o convívio, patente ou oculto com os espíritos bem-pazejos. Porque isso aqui não é privilégio dos espíritas, é a lei divina, para todo ser que Deus criou, todo ser inteligente, ele pode alcançar essa evolução, alcançar essa comunhão espiritual superior, não é? Bem, eu gostaria também de comentar que ainda existe a influência do meio. O espírita está aprendendo estas coisas, mas ele vive em um meio em que as ideias antigas ainda predominam, não é? Como é que o espírita vai fazer? Por exemplo, as pessoas dizem, as crianças precisam ser batizadas. Nós já vimos que o batismo de água não encontra justificativa racional para crianças. É um arrependimento, a criança ainda não fez nada. Ah, mas antigamente, sabe o que a gente dizia na igreja católica? Eu fui católica, não é? Na minha adolescência, infância e adolescência, eles diziam que era para lavar a mancha do pecado original, não era isso? E até certo ponto, havia uma razão. Porque quando a gente nasce, nós somos um espírito antigo, o corpo é novo, mas a criança, espiritualmente, é alguém que já viveu, pode ter errado, acertado. E naturalmente, ela precisa se arrepender e ser lavada. Aí a gente também faz uma brincadeirinha. Mas olha que Deus já fez a gente nascer de duas gotas d'água, a célula masculina e feminina, não é? E depois a gente se desenvolveu numa bolsa de água. E a gente nasceu no planeta Terra, que é muito mais água do que terra. nós temos a ilusão de que é tão sólido, e o nosso corpo também, que nada, a maioria é água. Então, Deus já nos fez nascer na água, disse, vai lá, meu filho, corrija, meu filho, eu te lavo, meu filho, eu te mergulho na água, não é? Nós já fomos. A igreja católica não fala mais isso, de pecado original, não. Agora, o batismo é o primeiro sacramento para dizer que a pessoa entrou na igreja católica. Agora, é um crente católico, não é? Ah, é isso, é? Ih, então agora eu vou mexer um pouquinho com os espíritas. Se o batismo é participação na igreja católica, apostólica, romana, ou uma evangélica, nós vamos pensar assim, um homem tinha o filhinho, o homem era torcedor do Palmeiras, verdão, verdão, verdão. Mas, quando ele teve o filhinho, ele foi levar o filhinho no guichê do Corinthians para tirar a carteirinha de sócio para o filho. No Corinthians, tem lógica? Ele é torcedor do verdão. Agora, vejamos o espírita. O espírita não acredita em pernas eternas. Consequência dos atos, sim, mas não penas eternas. Não fala de inferno. O espírita fala de mediunidade, intercâmbio espiritual. Outros dizem que está proibido. O espírita fala de reencarnação. Ele crê na reencarnação. Os outros não acreditam. Tem uma porção de pontos que o espírita crê, sente e vive. E as outras religiões, não. Cada uma tem a sua. Tudo bem. Agora, quando o espírita tem um filhinho, vai tirar a carteirinha de sócio na outra religião. Não tem lógica, não é? Não, não estamos aqui para condenar, não. Cada pessoa sabe por que está fazendo isso. Alguns, por exemplo, cedem àquele argumento. Se a criança filha de espírita não for batizada, ela vai se sentir complexada, porque a maioria das crianças é batizada. E as outras crianças vão dizer, você não é batizado? Pagão, pagão, pagão. É complexo para a criança. Ah, mas olha, nós não temos diferenças. Nós temos muitas diferenças entre nós. Uns são altos, outros são baixinhos. Um tem cabelo liso, escorrido, o outro tem caracolado. Um tem a pele escura, o outro tem alva, branquela. E os nossos crianças têm que se acostumar com as diferenças. Uns são ricos, outros são pobres. Então, quando a gente conversa com as crianças, a gente tem que explicar, meu filho, há muitas religiões. Eles têm o batismo, porque eles são de tal religião. Mas, no nosso entendimento, não há necessidade disso. Eles acham importante, mas nós sabemos que não precisa. Se a gente esclarecer bem a criança, a criança não sofre com isso. São diferenças. Precisamos enfrentar as diferenças, não é? Agora, às vezes, um parente não se conforma em deixar a criança pagão. Então, a pessoa pega a criança escondida e leva para batizar. E quando o espírita sabe, fica bravo, faz uma briga em família. Não, não. O espírita tinha que ter explicado antes, mas dá trabalho para falar às pessoas das verdades espirituais que são diferentes do comum. É, mas tinha que ter falado antes. Quando vai ter o filhinho? Por que não vai batizar? Como é que entende? Não é? Mas o espírita não falou. Aí, aquela pessoa não fez por mal. Fez de acordo com o que entende. O espírita, então, vai precisar conversar. Agradeço muito o seu carinho, o seu amor pela minha criança. Mas, olha, eu vou pedir que você não faça mais isso, porque Deus concedeu essa criança, confiou essa criança para mim. Você não pode me desautorizar diante de Deus. Eu é que estou encarregado, diante de Deus, de cuidar dessa criança. Você tem que respeitar isso. Não é? Conversando, coloca as coisas no lugar, não é? E se o espírita for convidado para batizar alguém? Não quero mais ninguém para batizar a minha criança. Tem que ser você. Nós somos tão amigos. Eu confio demais no espírita, hein? Se ele quiser aceitar, ele vai ter que participar do ritual da igreja. Ele vai ter que falar algumas palavras, tomar certas atitudes, mas ele não crê naquilo. Então, ele estará sendo hipócrita, fingido e desrespeitando a religião do outro. Não, não pode. Ele pode até assistir o batizado. Por que não? Com todo respeito. Mas partilhar do ritual, ele não pode, porque ele estará mentindo. Ah? Então, ele vai precisar explicar isso para a pessoa. Não é? Ele vai explicar para a pessoa. Não posso, porque eu respeito sua religião. Olha, de coração. O que é ser padrinho ou madrinha, hein? É uma criação muito linda que existe na igreja católica. Porque se morre ou sofre qualquer problema o pai ou a mãe da criança, padrinho e madrinha substituem, cuidam da criança. Que maravilha! Não é um costume fraterno lindo? Poderia ser, não é? Agora, será que é isso que acontece por aí? Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho 30 afilhadinhos. O que ela quer dizer? Que ela é muito querida. Que as pessoas gostam dela, confiam nela. Não é? É, mas político também tem muito afilhadinho, não tem? É, tem bastante afilhadinho, não é? E a criança? A criança é assim. Dia das crianças, dia do aniversário dela, dia da Páscoa, dia de Natal, bença padrinho, bença madrinha. O que é que ele quer? É, presentinho, não é? E fica fácil para a pessoa dar um presentinho, mas depois nem pensa mais na criança, não é? Olha, se o espírita quiser, sem participar de qualquer ritual ou cerimônia, ele pode dizer à pessoa que o convidou. Não, na igreja, na sua religião, não dá. Mas diante de Deus, se você quiser, eu assumo o compromisso de ser um segundo pai, ou segunda mãe, para a sua criança. Mas o espírita quer isso também? Precisa querer, porque não pode mentir, não pode falar falso, não é? Se estiver disposto, ele vai ser um padrinho ou madrinha, sem nenhum ritual, mas diante de Deus. Ah, mas isso é mais difícil, não é? Padrinho de rótulo, mera convenção social, religiosa, aí é fácil. Mas para ser padrinho ou madrinha, de fato, é mais difícil. E algumas pessoas no movimento espírita, sabendo que não havia o batizado, que não havia cerimônia nenhuma na casa espírita, inventaram uma saída. Porque espírita é gente, é como todo mundo. E às vezes não tem a compreensão necessária, e procura escapatória, conciliação. A gente brinca, diz que é espiritólico ou catopirita. Misturou um pouquinho de cada, não é? Então, alguns espíritas que não tinham compreensão, sabe o que eles fizeram? Fizeram uma reunião mediúnica, na qual se manifestou um bispo, um papa, uma freira, que batizou a criança, o espírito batizou a criança. Ou um espírito que já está do lado de lá, que já deveria estar esclarecido. Ele foi religioso daquela religião nesta encarnação, mas na outra, na outra, na outra, ele foi a outras coisas. E como é que ele está conservando sempre o mesmo aspecto? Preso a mesmas ideias, que agora ele no plano espiritual deve estar vendo que é diferente. Não é? Que espírito é esse? Não está evoluído, não? Está continuando com rituais? Hã? Não, não é nada disso. O batismo espírita é todo espiritual. É ensinar, alertar, estimular ao bem e levar a pessoa até a comunhão espiritual. Ela é que faz. A gente só ensina o caminho, como Jesus fez, não é? E cada um cumpre. Eis aí como nós vemos o batismo, mas também não estamos de fiscal para observar o comportamento de cada pessoa que frequenta o centro, que participa do centro, se está fazendo isso desta maneira ou daquela outra. Não nos compete. Nós estamos só trocando ideias para abrir o nosso entendimento. Ver se a gente se liberta de certos costumes. Mas, às vezes, a pessoa, na sociedade, junto à família, ela faz o que ela pode, de acordo com a situação que ela encontra. Então, nós estamos procurando ver se fazemos alguma coisa melhor, mas sem intolerância, sem uma atitude agressiva para com ninguém. A nossa consciência é livre. Só Deus. Só Deus cada um de nós presta contas. Então, que estes conhecimentos, estas ideias, fiquem só para a nossa meditação, para o nosso melhoramento do entendimento espiritual. E que todos nós realmente nos batizemos em espírito. Que a gente se renove, que a gente se esforce para o bem, e que a gente alcance espiritualidade superior. Obrigada. 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 Obrigada.